Música Aí vinha a descanse de rotina na Pesce Isabel, um contor lá na retaguarda pediu que tinha um acidente de trânsito aqui Chegamos aqui, dois veem envolvidos, o condutor do Cossa estava sentado com sintoma de embriaguez E a senhora passageira tinha batido os peitos porque estourou o albergue do carro dela E estourou o albergue do carro dela, o albergue do carro dela O airbag é um importante item de segurança em aviões, automóveis e outros veículos Sua função é minimizar os danos aos ocupantes em um acidente ou freada brusca Como é que você, onde você conseguiu essa droga e como você utilizou esse dinheiro? Você parece que vendeu uma motocicleta para comprar droga? Vendi uma motocicleta no valor de 4 mil reais, investi 3.700 em munição E fui lá na Goiânia inglesa e troquei Essa maconha toda que está ali Explica para a gente como é feito a compra dessa maconha lá na Goiânia É difícil encontrar? Como é que é? Aí mano, só tu indo lá para tu saber mesmo Porque se eu te falar aqui vai demorar demais Mas é fácil? É fácil mano, basta atravessar o rio e comprar Por que você está nesse meio do... É porque do jeito que vem fácil, vai fácil, está bem aí ó É isso aí mano, vem fácil, foi fácil É arriscado é, mas é bom também O ruim é só quando cai mano Você falou que investiu aproximadamente 3.700 reais Isso ia te render quanto em dinheiro se tu vendesse toda essa droga? A droga é toda para consumo Então... É... 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 Quando sair e vai voltar para esse mundo, como é que vai ser? Aí só Deus sabe, irmão.